Oi meninas do nosso Brasil, hoje estou aqui a rigor de bruxinha da esperança para contar um pouquinho da minha história aqui nos Estados Unidos, em Houston, no Texas. Queria contar para vocês o nosso começo, a nossa trajetória aqui. Então, há cinco anos atrás, nós montamos o nosso stand aqui nos Estados Unidos, na feira de patchwork, e no primeiro e no segundo ano, o americano passava pelo nosso stand, olhava meio de longe e passava reto, no primeiro e no segundo ano. Aí, no terceiro ano, ele até parava para olhar, mas de fora do stand, e não entrava. E a gente não vendeu nem um botão sequer, até o terceiro ano. No quarto ano, eles até entravam dentro do stand e até começaram a comprar, meio tímido, mas começaram a comprar. E agora, no quinto ano, a gente aumentou o espaço, e eu estou muito feliz e eu queria dividir esse momento com vocês. Agora, ela já disputa até um espaçozinho dentro do nosso stand para poder comprar um botão nosso. Então, o que eu queria dizer para vocês, nunca desistam dos seus sonhos. É isso aí, meninas. Eu queria que vocês dessem uma olhada no nosso stand, como cresceu, como ficou. É isso aí. Um beijo a todas. É isso aí.